Agora, na nossa aula de matemática, nós vamos abrir o nosso livro na página 37, certo? Se eu não me engano, também não fizemos essa atividade, certo? E se já tivemos, a gente vai dar uma revisada, uma lida de novo, tá bom? Vamos lá? Ouça a cantiga Anel de Pedra Verde e depois brinque com os colegas, certo? Anel de Pedra Verde. A tia não sabe cantar, né? Então, a tia vai ler pra vocês. Eu perdi o meu anel, eu perdi o meu anel no buraco da parede. Quem achar, me dá de volta meu anel de pedra verde. Hora de frente, hora pra frente, hora de trás pra trás, hora de frente pra frente, hora de trás pra trás. A tia vai ler mais uma vez. Anel de Pedra Verde, eu perdi o meu anel no buraco da parede. Quem achar, me dá de volta meu anel de pedra verde. Hora de frente pra frente, hora de trás pra trás, hora de frente pra frente, hora de trás pra trás, certo? Na letra A tem dizendo, desenhe uma pedra no anel. Olhem só. Você vai desenhar uma pedrinha bem bonitinha nesse anel aqui, certo? Contorne a palavra anel na letra da cantiga. Então, você vai o que? Procurar a palavra anel em toda a cantiga, certo? Inclusive no título do texto, certo? A tia vai procurar com vocês aqui, vai o que? Circular. Então, procurem aí. Antes, você dê pausa no vídeo pra você procurar sozinho. Depois, você volta pro vídeo pra corrigir aqui com a tia, tá bom? Então, olhem só, a tia já circulou, olhem só, o título e no texto, ok? Quantas vezes a palavra anel aparece no texto? Um, vamos contar? Uma, duas, três. Então, você vai colocar o número três aqui, certo? Virando a página, na página 38. Encontre os anéis de pedra verde e contornos. Você vai encontrar todos os anéis que tem uma pedrinha verde, você vai o que? Circular, certo? Quantos anéis de pedra verde você encontrou? Escreva o número correspondente. Então, vamos contar? Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Então, nós encontramos cinco anéis de pedra verde. Nós vamos colocar a quantidade aqui, certo? Ligue cada número à quantidade adequada. Então, aqui nós temos uma quantidade correspondente aos números que estão aqui, olhem. Do outro lado, então, você vai contar quantos anéis tem aqui e vai ligar o seu número correspondente. Qual é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, certo? No primeiro nós temos seis, você vai ligar ao numeral seis, certo? E assim você vai fazer com todos os outros. Na página 39, indique a quantidade de anéis em cada grupo. Vamos lá contar? Quantos anéis temos aqui? Um, dois, três, quatro. Quatro anéis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete anéis. Uma, duas, três, três anéis. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco anéis, certo? Letra A. Qual é a cor dos anéis que estão em maior quantidade e o quê? Márquia. Então, nessa quantidade que a gente contou de anéis, tem uma cor que tem mais. Qual é? É a de cor verde. Então, nós vamos circular a cor verde. Desenhe a quantidade de anéis azuis e vermelho. Desenhe a quantidade de anéis azul e vermelho. Então, quantos anéis você vai desenhar? Olhem só, aqui temos quantos? Quatro anéis azuis, você vai desenhar aqui. E quantos anéis vermelhos? Aqui, certo? Registre a quantidade total de anéis que você desenhou. Quantos anéis você desenhou ao todo? Um. Você vai colocar a quantidade aqui, tá bom? É, Infantil 5. Um beijo bem grandão e até amanhã na próxima aula. E aí, gente. E aí, gente.